Pra mim, as eleições de 2022 foram muito mais acirradas e agressivas do que a deste ano. E os números não, os números mostram totalmente o contrário, né? O crescimento aí de uma violência. Mas não sei se vocês viram, na eleição do Maranhão, este ano foi bastante atípica. A gente viu vários casos no interior do Maranhão. É porque desandou, ela vinha tranquilo. Desandou daquele caso lá de Bacabal, da TV. É isso que eu ia falar, pois é. Começou ali, ali foi o primeiro caso. Aí pronto, aí Maranhão todinha. Vai pegar Nova Olinda, Bacabal, todo lugar sempre tem um caso. O próprio prefeito que teve aqui falou também. Foi que na cidade dele também teve. Na cidade dele também. E foi Maranhão todinha essa coisa toda, esse acirramento. Deputada Cláudia Coutinho, foi um pronunciamento. Lá em Matões, né? Uma sensação de insegurança e tal. Insegurança, fala de milícia, né? De milícia, aquela coisa toda. Aquele caso de Pinheiros, 41 armas apreendidas um dia antes. É. Lá o candidato contratou uma empresa especializada em segurança. Quer dizer, aí os caras estão todos armados. Para quê, né? Desnecessário. Agora sim, a gente também não pode deixar de reconhecer que o aparato da segurança pública se mobilizou, né, John? Mandou policiais para o interior. O Maranhão recebeu efetivos da Força Nacional. Agora, eu concordo com vocês. Depois que teve aquele caso lá de Bacabal, que tocaram fogo na emissora de TV lá, aí a coisa parece que ali era como se o diabo estivesse na garrafa e tiraram a rolha. Aí o bicho saiu, não foi? E aí, a partir daquela ocorrência, desandou o Maranhão todo, né? E aí, a partir daquela ocorrência, desandou o Maranhão todo, né? E aí, o Maranhão todo, né?